Não, agora amor, não sei se vou pensar em mim E não me volta onde tem que ver nós dois Ninguém no mundo sabe o que virá de amor Gira o mundo gira, o pico é diferente O amor de um passado, os amores do prazer A alegria, a tristeza, os que vivem como eu vi Eu vou, sinto o rosto e o mais triste Desde o dia que vai, não sei se o que é, o sofrer O meu mundo não vai parar no momento Agora eu me compreendo E hoje eu só penso em mim Só penso em ti E hoje eu vou, sinto o rosto e o mais tristeza E hoje eu vou, sinto o rosto e o mais tristeza